O moleque comendo igual um cavalo Ali, minha mãe Sua mãe foi lá, penteou, penteou O meu cara tá de novo, hein, ó Pegou o outro, vem Teimou Não, 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 o que que ele fez, ele cuspiu tudo E você começou a falar ontem com o Mário no telefone, não terminou Ô, não sei o que, não sei o que, ah, vou lanchar Peraí, nossa, não, 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 agora eu vou lanchar Não, eu vou lanchar Foi comer parcela Olha isso Comeu 20 parcelas lá na fonte de lá, ó, hein Chegou o dominado E foi, não, 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 não sei o que eu tô falando Não, não, vem, ó Ele rafou o que ele e tal Aí ele se livrou Já encheu até na tampa agora, ó Deixa eu ver se tá filmando, ó gente Ó eu aqui Tá filmando 1, 2, 20 É pra parar se aperta no meio E põe na função lá pra... Agora aqui a vista Vista de Goiânia Pra lá é o Flamboyant Aqui Marconi Setor Oeste Setor Central Vila Nova Pra lá E agora aqui a altura Uuuuh Iiii Uuuuh E aí a Goiânia Parou Funcion Pra lá